Vamos organizar as roupinhas das suas bonecas de uma forma bem prática? É muito simples, vamos lá. O que você vai precisar apenas é comprar um álbum de fotos. Esse daqui já está bem gordinho, como vocês podem ver, que já cabe bastante roupinha. E ele vem com esses plásticos super práticos para você individualizar as roupinhas e colocar elas uma a uma. Ou utilizando um verso e o outro verso para colocar duas peças. Aí vocês podem ver que esse daqui já está bem organizado, as roupinhas ficam individualizadas nos plásticos. Vocês conseguem ver, porque ele é transparente, fica muito mais fácil para escolher uma peça e compor um look. E até mesmo não sujar, ou até mesmo aquele velcro ficar grudando uma na roupa da outra. Então, realmente é uma dica muito prática. Para fechar, já que o meu ficou gordinho, eu vou utilizar um elástico que eu mesmo fiz. É só passar ele em volta e pronto. Ele já está prontinho para você guardar em algum cantinho. Geralmente eu guardo ele em uma caixa e ele fica mais organizado, limpinho, não tem problema nenhum. Eu tenho outros, vou mostrar para vocês. Esse daqui que eu mostrei, eu tenho mais três praticamente. Tem um que é de agasalhos, tem o outro que eu acho que é de vestidos e o outro que é de agasalhos também. Vou mostrar esse daqui que eu acho que é de roupas de Ken. São alguns agasalhos para Ken. Então, olha, eu individualizei também todos. Fica muito mais fácil, mais prático para você escolher as roupas. Vocês conseguem visualizar todas e escolher facilmente. E aí você vai preencher com todas as suas roupinhas. Fica muito prático, realmente. E aí, depois é só passar o elástico, se você achou que ele ficou muito gordinho, difícil de guardar. E aí ele fica assim, ó, compacto. Eu utilizo geralmente esses que são de uma capa de plástico, que ele facilita e assim ele não rasga. Agora eu vou mostrar o outro para você. Olha, esse já está mais recheado. Esse aqui são de vestidos de boneca. Então, tem uma porrada de vestidos de boneca aqui. Todos guardados limpinhos, organizados. E aí é muito mais prático, né? Você coloca as roupinhas uma a uma nos plásticos. E aí você coloca de um lado, coloca do outro. E assim você consegue guardar todas as roupinhas de uma forma bem organizada. Eu geralmente guardo só as roupinhas nesses. Os acessórios eu guardo numa caixa organizadora que eu já mostrei para vocês no vídeo. Vou fechar aqui o meu. Aqui eu tenho uma outra pasta. Na verdade, essa daqui é um fichário. E aqui eu tenho outras peças menores. Esse fichário, ele tem duas partes, né? Sempre duas. Eu acho que era para colocar cartões, enfim. Esses plásticos são bem legais porque você consegue individualizar ainda mais as peças. Eu deixo, assim, algumas no meio, né? Porque se eu precisar colocar mais peças no futuro. E aí eu vou dividindo as peças. Dá para colocar bastante pecinha pequena. Top de boneca, bermudinha, essas coisas. Então, é algo bem legal para se ter também. Esse daqui que eu mostrei para vocês, ele já é um pouco vazio. Eu tenho outro que está muito mais cheio. Bem cheio. Então, tem bastante espaço para colocar roupinhas. Esse daqui já está praticamente lotado. Então, vocês conseguem ver que dá para individualizar bastante as peças. Deixar tudo bem organizado, fácil de se encontrar. E aí você consegue realmente compor melhor os looks de uma forma muito mais rápida também. Você coloca, guarda, enfim. Ele realmente ajuda bastante. Olha só quanto espaço ele tem. E no final eu deixei essas folhas maiores, né? Esses plásticos mais fundos. Que você consegue colocar vestidos compridos. Peças maiores. Que não caberiam nesses espaços menores. Então, isso é super prático. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. E depois, já que o meu ficou bem gordo. Eu vou colocar o meu elástico para poder guardar de uma forma mais prática. Assim, eu já consigo colocar numa caixa. Onde eu organizo tudo. E deixo bem organizado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de deixar o seu curtir. Um beijão para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.